Fala minha tropa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal vou trazer a aula completa para vocês sobre a minha planilha de gestão de banca Tudo que vocês podem alterar, o que vocês podem fazer na planilha vou estar trazendo para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Esse vídeo vai tanto para o canal no YouTube quanto para o curso de treino esportivo Então se você estiver assistindo esse vídeo no meu canal, você é privilegiado, você é sortudo Porque esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês é para a planilha de gestão lá no curso completo de treino esportivo Que eu estou fazendo um dos maiores treinamentos de treino esportivo do Brasil, pode ter certeza, tá bom? Então chegando a enrolação, vamos lá para essa aula, vou mostrar para vocês na prática como utilizar a planilha, como baixar, como mexer nela de forma rápida e prática para vocês aprenderem, fechou? Se vocês gostarem, se você estiver vendo no YouTube, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e ativa o sininho de lei para fortalecer o nosso canal, beleza? Agora vamos lá que eu vou ensinar vocês a mexer nessa planilha de gestão de banca Bom pessoal, como vocês estão vendo aqui na tela do computador, aqui está minha planilha Aqui tem o link dela E o que vocês vão fazer no primeiro passo? O link vai estar na descrição, se você estiver no curso vai estar também abaixo o link para vocês baixarem através do curso E vai ser basicamente esse link aqui O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o navegador de vocês do Chrome Abrir uma nova guia aqui para vocês, para mostrar na prática do zero como vocês vão fazer Vocês vão copiar, colar, vão dar um CTRL V e vão abrir ela aqui Próximo passo, vocês vão abrir o drive de vocês O drive, se vocês nunca abriram, vamos lá Vamos fazer com o login no drive Pronto, ó E aí aqui ela já abriu, ó Planilha LL Tips Tá bom? O link ali, o que vocês vão fazer? Vão clicar com o botão direito do mouse E abrir uma, fazer uma cópia Tá bom? Fazer uma cópia Aí vai aparecer aqui, ó Criando cópia de planilha LL Tips Criou aqui, ó Cópia de planilha Por que você tem que fazer uma cópia? Porque aquela ali, pessoal Vocês não vão conseguir mexer, tá bom? Então é muito importante que vocês criem uma cópia Depois vai vir falando Ah, Léo, não estou conseguindo alterar Meu amigo, faz a cópia Faz a cópia da planilha e vem aqui, ó Agora sim vocês vão conseguir editar tudo o que vocês quiserem Digamos que o teu nome é Fábio Vocês vão colocar aqui, ó Planilha do Fábio Vocês podem alterar do jeito que vocês quiserem Planilha do Fábio Eu não vou dar um Enter aí Porque meu nome não é Fábio, né? Planilha gestão Feito? E o primeiro passo que vocês têm que entender dessa planilha, pessoal Ela é uma planilha muito completa E ela tem as três gestões disponíveis pra vocês Gestão conservadora Gestão moderada E gestão agressiva Então, automaticamente, ela calcula pra vocês Qual a gestão vocês querem utilizar E qual a unidade certa pra vocês operarem Como assim, Léo? Vamos lá Digamos que vocês estejam começando com uma banca de mil reais Vocês vão colocar aqui na banca inicial Mil reais, tá? Mil reais Vai atualizar aqui já, ó Conservador e tal Beleza A planilha, ela tá zerada, certo? Aí aqui embaixo, pessoal Tem um painel Painel de análise Esse painel de análise Eu vou explicar pra vocês Quando a gente preencher Ali as informações Vocês vão ver que vai preencher isso aqui automático Aí aqui embaixo Tem conservador Tá bom? Eu já vou mostrar aqui o que é o conservador Tem o resumo do conservador Tem o moderado O resumo do moderado O agressivo E o resumo do agressivo Beleza? Aí aqui, ó Pessoal, no conservador Vocês vão ver que já deu aqui o valor da minha unidade Automaticamente já calculou Uma unidade da minha banca É dez reais Aqui, ó Nas unidades Se a gente for aqui, ó Vai ter, ó Zero ponto unidade Zero ponto cinco unidades Uma unidade Um ponto vinte e cinco Uma unidade e meia Duas unidades Então pra cada gestão Vai ter todas essas opções Já na moderada, ó Vai calcular aqui já o valor, ó Catorze e vinte e nove Esse é o valor da minha unidade Na gestão moderada Já na gestão agressiva Vai calcular aqui também, ó É vinte e cinco reais Com uma banca de mil Se eu alterar lá pra dez mil Vai aparecer lá Vai atualizar lá, ó Vamos esperar Carregar Ó Cem reais Moderado Cento e quarenta e dois Quintenta e seis E agressivo Duzentos e cinquenta reais Então essa é uma planilha Que já calcula Unidade de vocês Automática Baseada no valor de banca De vocês Vou simular com mil reais Fechou, tropa? Beleza Agora, onde vocês vão preencher Os dados de vocês? Vocês sempre, pessoal Não interessa se vocês Utilizem a gestão moderada Ou a gestão agressiva Vocês sempre vão preencher Na gestão conservadora Por quê? Vocês preenchendo Na gestão conservadora Os dados, pessoal Vai automaticamente preencher A gestão moderada E a agressiva Com aquela unidade já Da moderada e da agressiva Vou mostrar pra vocês Na prática Pra vocês entenderem O que eu tô falando Hoje aqui é dia doze Doze de dois mil e vinte e dois Então eu vou fazer Uma simulação do dia primeiro Vou fingir que aqui A gente tá no dia primeiro Doze de dois mil e vinte e dois Tá? Aqui eu tô no conservadora Beleza? E aí digamos que aqui Teve o jogo do Brasil Versus Croácia Vou colocar aqui Só como simulação Fechou? Aqui vocês vão colocar A operação de vocês O jogo que foi Se vocês quiserem colocar Ah, foi uma operação Pra mais escanteios Mais cinco cantos Vocês vão preencher De acordo com o que vocês quiserem Mais de cinco cantos no jogo Beleza O mercado vai ter aqui Todos os mercados Eu vou mostrar pra vocês Como alterar esses nomes Aqui depois Se vocês quiserem Mas aqui tá o mercado Futebol E o grupo Se foi ao vivo Se foi pré-live Ou se foi o Zezinho Aqui que eu botei uma simulação Em um outro vídeo Que eu gravei Eu já vou mostrar como alterar também Tá? Digamos que foi pré-live Essa operação Então essa operação Foi pré-live Aí aqui vocês vão colocar O valor da odd Que vocês pegaram Essa operação No caso uma odd Argentina 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 versus México Vamos lá México Mesma coisa Futebol Pré-live Foi numa odd 1.66 Tá? Digamos que foi Deu green aí também A gente colocou duas unidades Deu green Vou fazer mais uma aqui Digamos no dia 2 Que deu red Tá? Aí o que eu faço Se vocês quiserem alterar Para o dia de baixo Para o dia 2 Eu só vou puxar aqui Para baixo Nesse quadradinho Já vai preencher o dia 2 Do 12 de 2022 Digamos que aqui Eu fiz um jogo na Alemanha Versus Holanda Feito Aí aqui beleza Pré-live Se eu quiser arrastar Aqui eu também arrasto Futebol Pré-live Vou arrastar já também Porque foi pré-live Numa odd 1.80 E nessa aqui eu tomei red Beleza? Duas unidades Tomei red Preenchi aqui Na gestão conservadora Certo? Agora aqui no resumo conservador Não vai estar aparecendo nada Por quê? Muita gente às vezes fala Ah Léo Eu preenchi lá Mas não aparece no resumo nada Por quê? A data que está diferente Daquela data lá O conservador está com 1 do 12 de 2022 A data aqui no resumo Está 1 do 4 de 2022 Vamos alterar? Já 1 do 12 de 2022 Vou dar um enter Já vai carregar automático Aqui como é que foi o meu dia Aí aqui agora Eu só pego o quadradinho aqui E arrasto a tela embaixo Que vai preencher o mês inteiro Do dia 1 ao dia 31 do 12 de 2022 Muito simples Muito fácil aqui, gurizada E aí aqui já mostra o nosso resumo Do dia na gestão conservadora Banca inicial foi com 1.000 Total investido R$40 Um retorno de R$67,20 O resultado do dia foi positivo R$27,20 de lucro Banca final R$10,27,20 Um ROE de 68% Unidade ganha 2,72 Porcentagem da banca 2,72 Fechou? Agora lembra que eu falei para vocês Que preenchendo aqui no conservador Vai preencher no moderado lá? Eu vou clicar aqui no moderado Para vocês verem Preencheu automaticamente Porém Atualizou a unidade certa A unidade é R$14,28 A gente entrou com duas unidades Já foi para R$28,57 Que é o valor que vocês teriam entrado Na gestão moderada Muito simples Porém No resumo aqui A gente tem que atualizar a data Mesma coisa Não vai estar com a data atualizada Vocês vão vir aqui atualizar E vão arrastar para baixo Da mesma maneira Que eu mostrei lá para vocês Já vai mostrar aqui também Como é que foi o resultado Podem ver 1.000 investido Foi um lucro maior Obviamente É uma gestão mais agressiva Então já foi para R$38,86 de lucro 3,89% da banca Na agressiva Mesma coisa Já foi preenchido Só preenchendo no conservador Vocês já vão ter automático isso aqui Vamos lá no resumo Alterar aqui a data Aqui já atualizou a data normal Já está no 1 do 12 Normalmente Mas vocês sempre conferem Para ver se as datas estão batendo ali Beleza Léo E agora O que serve o painel de análise Agora sim vocês vão conseguir Ter uma base aqui do painel de análise Vamos lá Banco inicial R$1.000 Na gestão conservadora A gente está com R$7,20 de lucro Em dois dias 0,72% de lucro total em porcentagem Um lucro de dinheiro R$7,20 Lucro médio da unidade R$0,36 Lucro médio em dinheiro R$3,60 por dia Se for tirar um lucro médio Aqui vai mostrar o mercado Como é que a gente está O nosso desempenho por mercados Então por exemplo Futebol Três operações Dois greens Um red Assertividade aí do método 66,67% Lucro por unidade 0,72 Aqui também entradas por grupo Ao vivo Nenhuma operação Porque a gente não operou ao vivo Em pré-live Foram três operações Dois greens Um red Mesma coisa que está ali em cima Fechou? Aqui a quantidade de greens Para a quantidade de red Então se tiver mais verde É porque está tendo mais green do que red Mais ou menos assim Para vocês identificarem Aqui pessoal Nesse gráfico É para quando você estiver Em uma banca alta Se eu colocar aqui por exemplo R$10.000 Já vai atualizar tudo automático Já foi para R$72 de lucro Aqui já abriu uma barrinha de ganho Aqui está o meu resultado No conservador Eu clicando nessa setinha aqui Vai para o moderado Já vai mostrar Quanto que eu ganhei Eu ganhei R$102,86 Na gestão moderada Na gestão agressiva Vamos ver R$180 de lucro Já atualiza automaticamente De uma forma muito rápida Para vocês Basicamente isso aqui É a planilha de gestão Que eu utilizo nos meus métodos Para controlar meu resultado Mês a mês Fechou? Agora quando vocês querem alterar Esse tipo de mercado aqui Vamos lá Vamos vir aqui no conservador Digamos que vocês querem mudar o mercado Vocês querem colocar um mercado Ou querem remover um mercado Vocês vão vir aqui Nessa célula Na primeira pode ser Cliquem com o botão direito Ver mais ações da célula Validação de dados Vocês vão clicar aqui Vai aparecer aqui todos os mercados Que tem, por exemplo Vamos apagar o tênis Vou colocar FIFA Vou colocar aqui o mercado FIFA Beleza? Aí aqui em conservador Vocês vão clicar aqui E vão buscar até lá embaixo Para alterar todas as células Ó Vai arrastar lá para baixo Até lá embaixo Para alterar todas as células Se eu não me engano É até as 700 e alguma coisa Ó 755 Feito? Vão dar um ok E vão dar um salvar Feito? Agora aqui ó pessoal Vai ter o mercado FIFA já Em todas as células Do conservador No moderado Vocês vão fazer isso aí também Tá? No moderado não vai ter alterado Aí aqui nesse caso Vocês tem que alterar Uma por uma Aqui vocês vão ter que fazer O mesmo processo Vamos clicar aqui Com o botão direito Ver mais ações da célula Validação de dados E aí aqui vocês vão tirar Ó Vão colocar a FIFA no caso Aí aqui vocês podem já fazer o seguinte Ó Moderado E5 Barra E755 Que era até qual célula ia lá E vão dar um Enter E vão salvar Feito? Já vai ter todas ali Com o mercado FIFA E aí agora pra aparecer lá no painel de análise Léo Como que eu faço? Aqui vocês podem simplesmente remover Ó Ao invés de botar outros Ou vocês removem um aqui É interessante não ter tantos mercados assim Coloca aqui FIFA Tá? Coloca FIFA Tem que estar escrito da mesma forma Que vocês escreveram lá Tá bom? Então vamos lá Vou voltar aqui em cima Ó Mostrar pra vocês aqui ó Vamos vir aqui ó Vamos dizer que aqui a gente operou no FIFA Ó Tá bom? Foi pré-live Já vai atualizar ali pra nós Provavelmente ó Conservador Ó O FIFA já mostrou FIFA Uma operação Um Red Menos 2 E de lucro lá no No futebol Tá 2,72 Então aqui já mostra O resultado por mercado Pra vocês Feito pessoal Pra vocês verem como é simples Tá bom? Aí aqui vai ter todos os mercados Que vocês operam Que vocês querem colocar Vocês vão conseguir alterar ali Agora quanto aqui ao vivo e pré-live Por exemplo Vocês querem alterar isso aqui Também não é diferente Vou fazer aqui de forma rápida pra vocês Ó Vamos vir aqui em pré-live Ver mais ações da célula Validação de dados Vamos colocar aqui Sei lá Vou inventar aqui alguma coisa Sei lá Cantos Vou colocar cantos aqui Tá bom? Só pra vocês verem como que funciona Vou dar um salvar Só vou vir aqui antes Dois pontos F 755 Vou dar um ok Vou dar um salvar Todas elas já vão estar com cantos ali junto Só deixa eu ver se aqui no moderado vai estar Não vai estar também A gente vai ter que alterar Vamos vir aqui Botão direito Validação de dados Vou tirar aqui o Zezinha Não quero o Zezinha Vai embora Vou colocar aqui cantos Dois pontos F 755 Ah Léo Por que o F? Porque a gente está aqui na coluna F Tá bom? Então é por isso que é F755 Até o número 755 Salvar Beleza Vamos ver se lá já vai dar agora Vamos vir aqui no painel de análise Só vamos vir aqui alterar Ó Vamos colocar que aqui a gente operou em cantos Vamos ver se vai dar pra aparecer Cantos aqui também Dois cantos Vamos vir aqui no painel Aqui não está aparecendo porque não tem opção Certo? Então o que nós vamos fazer? Vamos arrastar aqui ó Vou dar um CTRL C Tá bom? E vou dar um CTRL V Aí aqui eu vou colocar cantos Vou dar um Enter Já vai atualizar aqui pra mim A gente fez duas operações em cantos 100% de aproveitamento 2,72% a unidade Feito pessoal Essa aí foi minha planilha de gestão de banca Essa planilha que eu utilizo mês a mês Estou liberando ela acesso livre aí pra vocês acessarem Utilizarem pra ajudar vocês de fato aí A controlar melhor as operações de vocês Tá bom? Se vocês gostaram e estão vendo esse vídeo no YouTube Deixa aquele like maroto Se inscreva no canal e ativa o sininho E se você assistiu como vídeo no curso aí Como um vídeo aula Deixe seu comentário se você gostou dessa planilha Se você vai utilizar Recomendo muito que vocês utilizem Pra melhorar o desempenho de vocês Nas apostas esportivas Fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu tropa! Tchau!